Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. A segunda fase da série O Mecanismo, que está em exibição, nesse momento pela Netflix, coloca o juiz, ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça do Brasil, como vilão, como um torturador. E chega a compará-lo com o ex-goleiro Bruno, aquele goleiro que é assassino da própria amante. É possível de se imaginar um absurdo desse? Bom, eu gostaria, é o tema do nosso vídeo, eu gostaria que você deixasse aí o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para receber informações de vídeos futuros, tá bom? É um tema realmente espioso esse, porque de herói nacional a vilão, de herói da primeira fase da série a vilão nesta fase. Agora, isso demonstra também uma modificação muito grave, não apenas na abordagem, mas sobretudo do perfil do seu diretor, do seu produtor, que é o José Padilha, brasileiro, todo mundo se lembra. Foi o camarada que fez aquele filme blockbuster aqui do Brasil, a tropa de elite 1 e 2. Realmente abordando esse confronto entre o crime e a legalidade, entre a lei, a ordem, a justiça e o crime organizado. Na primeira fase da série O Mecanismo, se mostra a luta solitária de um delegado da Polícia Federal, que termina sendo aposentado e considerado como louco, exatamente porque descobre toda aquela história e é um personagem da vida real que foi adaptado para a série, para a ficção. Tudo que está ali na primeira fase é verdade. Então você observa que é uma abordagem realmente que gerou muitos problemas para a Netflix, muitos problemas para o próprio José Padilha, como processos judiciais que foram movidos pela ex-presidente Dilma Rousseff contra ele, dizendo que foi injustamente tratada na série, que não é corrupta, que o seu governo não praticou corrupção alguma. Agora, nessa segunda fase, ele já começa com uma enxurrada de impropérios contra o juiz Moro, acusando-o de torturador, acusando-o de ser o vilão da série, dentro do processo de abordagem dos suspeitos de aprisionamento, a utilização da própria delação que o José Padilha assume completamente o discurso de vitimização, de aterrorização da sociedade praticado pelo PT e pela esquerda, ao longo das ações empreendidas pela Operação Lava Jato. Dizendo que essas pessoas que praticaram a chamada delação premiada teriam sido torturadas para fazer esse tipo de prática. Bom, esse é o discurso da segunda fase da série Um Mecanismo, um lamentável discurso. Numa entrevista à imprensa, em que é instado a fazer comentários sobre a série, o José Padilha diz claramente ao público, o público, deixa eu ver aqui o que foi que ele disse de fato, ao aplaudir o goleiro Bruno, tinha noção de que estava aplaudindo um assassino? Quer dizer, ele faz uma comparação completamente descabida, claro, porque todo mundo sabe que o juiz Moro não é torturador, não é assassino, não é vilão, é um indivíduo que ao longo de toda a sua vida ele teve essa prosperidade através do estudo, através do trabalho, é um juiz que chegou à magistratura por meio do concurso público, quer dizer, não há dentro da sua biografia nada que macule a sua honra, enfim, não dá para você pegar e converter a realidade numa ficção mal elaborada, para lançar trevas sobre o momento que o país está vivendo, que é um momento de tentativa de recuperação socioeconômica e até mesmo cultural, porque o problema é muito grave, as pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande de se aperceber da realidade, de compreender a realidade. Não é apenas o analfabetismo que produz as trevas culturais em que o Brasil está vivendo no momento, é também o analfabetismo funcional, porque muitas pessoas, mesmo tendo os seus cursos de graduação, elas têm uma dificuldade muito grande de se aperceber da realidade por conta dessa profusão de discursos, por conta da formação equivocada a que foram submetidas ao longo de sua vida, muita gente, hoje acho que mais ou menos 70 milhões de pessoas, mesmo saindo da universidade, elas saem com uma formação equivocada, de modo a não se aperceberem da realidade que lhes passa em redor. Então é lamentável que se faça uma série, o que se pode prever a respeito do Mecanismo 2, é que vai acontecer mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o filme do Wagner Moura, esse que ele colocou sobre o terrorista Carlos Marighella. Eu, inclusive, tenho aqui o livro, é muito bom, por sinal, muito bem escrito, esse livro aqui do Mário Magalhães. Li essa obra de cabo a rabo, é um livro que, sinceramente, eu recomendo a leitura, claro, muito bem documentado o livro, mas nós não estamos falando aqui de um herói brasileiro, quando se fala sobre o Marighella, nós estamos falando aqui de um terrorista, na acepção literal do termo, de uma pessoa que tentou subverter a juventude para uma causa totalmente perdida, para uma causa assassina, para o lado dos verdadeiros vilões da história da humanidade. Basta ver o que, bem aqui para próximo da nossa realidade, está passando a população da Venezuela, com fome, com sede, falta de luz, falta de energia, falta de comida, o que é básico para a sobrevivência humana. Mas se a gente quiser realmente conhecer o que o comunismo, ou essas pessoas que adoram esse regime, tem por base, veja o que diz a história da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e todos os seus satélites, o que é que eles passaram ao longo de 70 anos, desde 1917 ou mais, até 1985, com a perestroika do Gorbachev, e em 1989 mesmo, quando ruiu finalmente o muro de Berlim, que foi o ponto final, quando acabou definitivamente o comunismo. Enfim, o que se vê com essa segunda fase é que esse processo não é que ele tenha rendido frutos, não. Nos bastidores os frutos foram bem maiores. É mais combustível para que esta organização criminosa, que se encastelou no poder ao longo de 15 ou 20 anos, e que adota, sem nenhuma dúvida, esta teoria dos discursos gramscianos. Antônio Gramsci, nos anos 50, ele já dizia é preciso tomar o poder por dentro, é preciso tomar o poder formando analfabetos funcionais para que eles não se apercebam da realidade que se lhes está em redor. É o que tenta fazer o Mecanismo 2 ao retratar o juiz Moro como vilão. Lamentável, equívoco, e mais lamentável ainda, tentativa. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Um grande abraço, Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. Valeu.